Algumas criaturas têm um veneno tão mortal que parecem gritar, Cuidado! Não toque! Enquanto algumas criaturas são tão fofas que dá vontade de abraçar, mas acredite ou não, algumas destas criaturas adoráveis são igualmente perigosas. Quais são os animais venenosos mais surpreendentes? Diga olá ao Loris preguiçoso. Este simpático rapazinho pode ter olhos de cachorrinho, mas não se deixe enganar, pois este é o único primata venenoso da Terra. Quando ameaçado por predadores como águias, pitons e orangotangos, ele usa seu arsenal tóxico. Quando eu digo arsenal, quero dizer braço. Porque no cotovelo dele existe uma glândula única cheia de óleo chamada braquial. Por si só, o óleo é inofensivo. Mas ao lamber a glândula, ele mistura o óleo com a saliva. Isso desencadeia uma reação química mortal na boca do Loris, que transforma a saliva em um veneno tóxico. Uma mordida de um desses caras pode ser letal. Isso até já matou um humano. Quem diria que algo adorável poderia ser tão mortal? Mas criaturas bonitinhas não precisam de dentes tóxicos para serem perigosas. Vejam o ornitorrinco australiano. Este animal é uma verdadeira mistura. Tem um rabo de castor e pico de pato. É um mamífero, mas põe ovos como um pássaro. E não tem mamilos, mas sua leite para os filhotes. Sim, o ornitorrinco parece um esquisitinho adorável. Mas não o deixe bravo, porque também está armado com uma arma tóxica. Este bicho de aparência estranha não tem presas, garras venenosas, nem dentes afiados. Então, como ele é perigoso? Bem, incrivelmente, os machos estão armados com um punhal tóxico. O que deixaria James Bond orgulhoso? Como uma lâmina escondida em uma bota, o ornitorrinco tem um esporão no calcanhar traseiro que dispara veneno. E para ficar mais estranho, é uma arma de amor. Os machos usam suas esporas venenosas nos rivais para causar dor excruciante e náusea. E então, como Bond, eles ficam com a garota. Mas o animal venenoso mais surpreendente de todos está nos céus. Este aqui é o pito roi. Toque este pássaro cantante da Nova Guiné e você vai sentir um entorpecimento quando uma neurotoxina nas penas começar a agir. Estranhamente, é o mesmo veneno encontrado nos mortíferos sapinhos ponta de flechas sul-americanos e eles estão a um continente de distância. Então, como eles produzem o mesmo veneno? Bem, acontece que um inseto que ambos adoram comer pode ser encontrado nos dois continentes. O besouro da família Meliridae. Dentro de sua carapaça fica a batracotoxina, um veneno mil vezes mais letal do que o cianureto. Incrivelmente, graças a uma mutação genética que os animais compartilham, tanto o pito roi quanto o sapinho ponta de flecha são imunes, permitindo que comam os besouros venenosos como pipoca. O pito roi secreta o veneno nos olhos naturais que tornam suas penas impermeáveis. Esta capa de chuva tóxica é suficiente para tirar este pássaro surpreendente do cardápio de qualquer predador. A seguir, um esquilo contra uma cascavel. E os impressionantes insetos que dominam o mundo. A seguir, um esquilo contra uma cascavel.